A CIDADE NO BRASIL 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 aso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL levanta mais o braço e agora desloca-se até ali vai até ali isso vem até cá vai até lá baixo isso, vem para aqui vai para lá está lá anda para lá não olha, ou empurras ou puxas por um lado empurras, por outro lado puxas queres empurrar? está cá, está cá está lá empurras para um lado e para o outro, anda lá mais baixo olha, trabalha ali no catelbel daqui vais para ali, daqui para ali tu daqui vais para a corda acorda para o TRX vamos experimentar, damos uma volta para experimentar para ali avança uma posição para a esquerda quem vai à frente explica como é bora está chiesto? aqui aqui, olha, nesta posição quanto mais levantas os braços antes de saís daqui tens que explicar ao outro, ok? olha, mais baixo mais baixo, mais baixo as pegas muito mais abaixo mais abaixo sim, pernas para trás corra para cima levanta a cabeça boa viagem op fora boa dá a volta malta, este aqui é o princípio do carrinho de supermercado um gajo tem que puxar para lá, para lá bora, andar ah, podes puxar podes empurrar na mesma boa viagem acelera, acelera, acelera acelera, acelera, acelera roda, roda, roda rápido não perdem nem esse é esse, boa viagem bora vocês vão rodando uma posição para a esquerda esta merda, meu 8 quilos um calmeirão como tu ah, vale aqui aqui, olha zuc zuc tens que avançar o rabo, ok? vamos escutar à frente pode ser vamos, sim, sim vamos avançar para o próximo siga olha, tu, peraí tu és daquela estação ali vai ali à bola vai ali à bola como é que é? agarras na bola quando saís daqui tens que esperar tiras aqui e atiras aqui para este lado força opá, com força dá-lhe com força isso, boa viagem isso boa não tens os braços esticados isso, vamos como é que te chamas? levanta levanta, anda lá opa isso junta mais as pernas isso rapa sim anda puxa cá de baixo sinta-te bem o movimento isso não deixes cair pêndulo, pêndulo zuc e deixa vir para cá isso boa rodam uma posição para a esquerda bora bora, Evandro só tens que empurrar aquele carro dás a volta e viras para cá bora ouçam lá há aqui um promenor técnico aqui na corda ei é importante que esta corda esteja nesta posição olha aqui está toda deitada no chão posição de defesa de combate ok os dois ao mesmo tempo olha depois para dentro para fora mais curto fora agora boa viagem carras aqui em baixo daqui para baixo pernas para trás pernas para trás levanta a cabeça boa viagem op ora dá-lhe gás vamos passos mais curtos e mais rápidos vamos vamos dá a volta dá a volta dá a volta isso siga boa viagem op acelera rápido acelera mantém inércio mantém-me bora é nestas alturas que um gajo dá umas palmadas no cú que os gajos andam logo bora 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 Evandro então mais para trás mais para trás abaixa as pernas abra as pernas isso levanta os ombros levanta os ombros isso mais abra aqui isso mais curto agora mais baixo mais baixo tá bom troca vais para ali remata dando bola aqui 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 depois aqui vais trocando TRX vocês têm que olhar para o gajo que está à frente pá nessa posição deitas-te para trás olha ok depois podes ir para um dos pés mais para a frente vou viajar os pés mais para a frente mais agarra agarra não agarra isso deixa-te vir para trás estica os braços isso boa viaja boa os pés mais para a frente mais para a frente estica agora estica estica isso isso movimento rotação com esta perna roda tem que rodar aquela perna à esquerda aquela perna à frente isso vai ah mais para a frente anda cá para a frente isso dá-lhe gajo isso 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 agora o outro braço isso isso troca pegas na bola atiras à parede daqui olha pés esquerda à frente isso ali puxar o TRX isso afasta os braços os pés aí deixa-te vir para trás deixa-te os pés mais para a frente os pés mais para a frente mais 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 que não caia estica os braços estica-te e puxa as pernas as pernas esticadas isso vamos pernas dobradas posição forte isso vamos op forte primeiro começa as baixas acelera 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 agora cá em cima não puxa-te para trás mantém-te aqui costa direita zona lá então mais baixo mais baixo mais baixo isso então dá-lhe gajo pá então braço precisas de ajuda andar 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 dá a volta dá a volta aproveita a inécia e dá a volta roda 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 ora então calma tens muito tempo para descansar quando morres pá bora estica os braços estica os braços isso 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 bom trabalho vamos para a próxima faz isso amarrado com um elástico vais ver como é que é pior vamos bora 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 vou-te arranjar um exercício fixe anda cá mas continuas a fazer este anda para cá agarras aqui e puxas é para trabalhar o cu boa viagem direito às costas isso trabalha 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 não levantes deixa ele puxar isso dá a volta anda aguentas comigo puxa 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 vamos tá bom podes ir para ali roda fizeste aqui fizeste ali agora então siga para ali pegas na bola e tiras ao chão com toda a tua força rodas deste lado pim mas olha passa por cima e tiras para ali passas de ali e mandas para aquilo sim oh moleque que merda é esta meu está cá a despachar espera aí oh oh isto é para fazer de gás espera aí espera aí para cá para cá para cá costas aí direita às costas direita às costas as pernas para trás as pernas para trás muito as pernas para trás baixa os ombros afasta as pernas dobra as pernas estás pronto? boa viagem bota isso isso pernas para trás estás muito alto pega mais abaixo vira 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 direita às costas então eu ajudo anda lá anda lá fora anda os passos mais curtos e mais rápidos então pá anda lá que tu consegues anda lá opa olha lá que tu ajudo vamos opa opa isso 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 olha estás a dar passos muito grandes não consegues os passos curtinhos atrás descansa senta-te aí um bocadinho e descansa olha vens para aqui com a camisola para quê? quer água? não tens nenhuma t-shirt? olha o meu amigo boa viagem podem ir ver água todos ver água rápido ó treinadores o que é que esta estação vos mostrou? olha postura zero força de pernas zero bem eles têm a obrigação de dar gás aqui isto pesa isto pesa zero qualquer um de vocês pode pôr ali mais 60 quilos e aquilo vai na mesma não se mexem ok? core olha posição dobrada passos em termos de técnica de corrida passos muito largos que era este miúdo ok? isto tem a ver só com aquele trabalho de mobilidade e de força força aqui de quadricipto bola então malta qual foi o exercício que vocês mais gostaram? está bem mas até agora gostaste daquele e tu? de vez de água o que é que gostaste mais? lá do fundo o que é que tu gostaste mais? e tu? disse? aquele ali do roller ah muito bem disse? o que é que gostaste mais? te acorda? ok não sei se para ti para a segunda parte deles nós vamos ver se o pessoal quer intervir quer 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 muito obrigado muito obrigado mas vão fazer uma coisa não vão? não vão fazer um bem bem não 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 fazia nada se não se queres contar o outro sabe se pois vamos lá vamos lá tá oh oh rapaziada vamos para as vossas estações treinadores sim sim treinadores coloque-se numa qualquer e agora vejam cá pessoal pessoal vão lá opa oiçam lá não é preciso ter sapatilhas que o pavilhão não é nosso ah lá oh ah ah vamos participar aqui